Salmo 115 Somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. E fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Oh, israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor, todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem a terra do silêncio, não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor agora e para sempre. Aleluia! Amém. Amém.